Um sonho realizado na cidade de Sorocaba, nós da mesa diretora, com aprovação de todos os vereadores, vamos realizar o primeiro Câmara de Bairro em Bairro, que é uma vitória não para a Câmara, mas para a população de Sorocaba. Pela primeira vez na história da cidade, a Câmara vai até o seu bairro. O primeiro bairro será o Parque São Bento, vai acontecer ali na CI99, onde você, cidadão do Parque São Bento, vai poder dar ideias e projetos de leis, requerimentos e indicações que se tornarão projetos de leis e requerimentos aprovados nessa casa, de verdade, e nós esperamos que com isso, leis que saem da população, de origem da população do bairro, venham poder beneficiar vocês. Além das melhorias que nós vamos levar ao conhecimento do prefeito. Sabemos que todos os bairros precisam de melhorias na cidade de Sorocaba, o governo está apenas começando e nós queremos contribuir para que o seu bairro, que a sua casa, que a sua moradia venha a ser atendida. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132, conte sempre comigo.